Então, eu tava dando uma procurada no dicionário, tava pesquisando na internet Pelo amor de Deus Hoje eu acabei de descobrir o que? Que na língua portuguesa, a gente junto Tá um erro no dicionário, tá errado na gramática Mas a gente separado é um erro do destino Não, deu pra entender, mas se ele não falasse igual um robô Você não